Atenção Ilha Solteira e Região, Isadrone apresenta Ilha Shopping, venha conhecer as melhores lojas. No Parque Ebifei Ilha da Alegria você encontra o ambiente ideal para seu filho brincar e o melhor espaço de festas da região. Starcine, cinema digital 3D em Ilha Solteira. Starcine, o seu melhor cinema. Você também encontra a Sorveteria Sol de Verão com deliciosos sorvetes e milkshakes. Sol de Verão, o máximo em sabor. Na RR Ração temos o melhor para o seu pet. Dog Shone, Sumax, Kidan, Sabor e Vida e Biscuitos Faro. No Passatempo você encontra pizzas, grelhados, porções, lanches, massas, drinks e cervejas artesanais. Passatempo, um requinte ao seu paladar. Servindo a melhor comida da cidade, o restaurante Laranja Lima oferece self-service e por quilo. Temos disque Marmitex e à noite servimos o melhor rodízio de petisco com mais de 20 variedades. E pão sushi restaurante. Venha experimentar a deliciosa comida oriental, agora com rodízio e à la carte. O Ilha Shopping está aberto de segunda a segunda. Conta com uma enorme área de alimentação para mais de 500 pessoas. Ambiente limpo e climatizado. Estacionamento para 120 veículos. Faça-nos uma visita. Venha para o Ilha Shopping você também.